Eu quero ir mais nessa questão aí do tráfico humano, a questão da origem do dinheiro foi um ponto crucial no processo. Pra que olhem realmente nessa questão da origem do dinheiro, porque eles estão batendo muito em cima dessa questão. Mais de 30 pessoas perguntando a mesma coisa, não sei quem tá fazendo esse tipo de vídeo ou de mídia ou de marketing em cima dessa questão de motorista de caminhão. Existe a necessidade para motoristas de caminhão nos Estados Unidos nesse exato momento? Existe. Tudo bom, pessoal? Tem sido super difícil gravar vídeo, porque realmente a gente tá numa correria muito grande. Eu tô com dois congressos, eu tô participando de dois congressos da OAB. Tem sido uma loucura, acabei de ser nomeado também membro permanente da Comissão de Bioética e Biodireito, onde eu quero fazer um trabalho mais direcionado pra essa questão da imigração ilegal, direitos humanos. Mas direitos humanos de verdade, né? Não é o direito dos manos, como se chama, né? Eu quero ir mais nessa questão aí do tráfico humano, eu quero fazer algumas propostas. Inclusive, para o Senado, pra gente, apesar de alguns contatos que a gente tem ali, eu quero usar esses contatos que a gente tem pra fazer algumas propostas através dessa minha participação na Comissão de Bioética e Biodireito. Então, eu acho que vai ser uma coisa bem bacana. Tem sido muito difícil eu administrar meu tempo aqui, mas a gente vai tentando gravar aqui pra vocês. Eu selecionei algumas perguntas que foram feitas no nosso canal, principalmente no YouTube, e eu quero trazer aqui pra vocês. São cinco perguntas, eu acho que vai conseguir responder. Muitas delas são repetidas e eu quero que a gente responda por aqui. Vamos lá, então. Primeira pergunta. Tínhamos entrevista para visto de turista agendada para o final de fevereiro. Cancelaram e reagendaram para abril. Está sendo normal ou há algo errado com o nosso caso? Bom, nós não fazemos visto de turismo, nós não fazemos visto de estudantes, então eu não sei qual é o seu caso, não sei qual é a sua situação, mas como muitas pessoas mandaram perguntando realmente se está sendo normal esse agendamento ser remarcado, sim, está acontecendo, tá? Eu imagino que seja em razão da... Eles marcaram muita gente ao mesmo tempo e agora eles estão querendo dar um espaçamento maior porque tem ficado... Para evitar aglomerações, então eles têm marcado algumas pessoas, não são todas. Muitas pessoas estão sim fazendo seus agendamentos, estão sim sendo entrevistadas. Outras, por amostragem ou qualquer situação aleatória, eles estão marcando mais para frente. Mas se você entrar no site todos os dias e tentar fazer o reagendamento antecipado, eles estão abrindo algumas janelas. Então isso está... Tem sido... Tem... A gente tem visto isso acontecer. Sugiro que você faça, tá? Mas eu acredito que não seja nada específico com vocês porque está acontecendo com muita gente esse tipo de coisa. Tanto para estudante quanto para turismo e negócios. Em vários consulados. Então tem sido bem normal isso. O visto E2 pode ser protocolado com investimento de 150 mil que veio de doação de meus pais? Excelente pergunta, Fabiano. Pode, mas eu vou falar uma coisa para vocês. Desde que reabriram os consulados para protocolo de vistos E2, nós vimos alguns casos onde a questão da origem do dinheiro foi um ponto crucial no processo. Eles olham o imposto de renda de cima em baixo. E eles querem saber de onde veio, por que veio, como essa pessoa ganhou esse dinheiro. Então eu vou deixar uma dica para você e para as outras pessoas que querem aplicar E2, porque agora nós mudamos isso dentro do nosso escritório, porque a gente tem visto que eles têm batido muito nessa questão. A origem do dinheiro tem que estar totalmente desenhada e descrita no processo. Então o que eu sugiro? Como ganhou esse dinheiro? Ah, foi seu pai que ganhou esse dinheiro, a sua mãe que ganhou esse dinheiro, ou eles ganharam juntos, eles declararam um imposto de renda? Qual foi a origem desse dinheiro? Foi contratação de algum cliente? Traga o histórico inteiro para o processo e faça um contrato de doação. É importante, recolha o ITC-MD, leve o comprovante do recolhimento do ITC-MD, leve tudo transcrito e tudo descrito numa ordem cronológica, porque eles estão pedindo isso e pode ser sim um problema na hora da aplicação. Eles podem bater nisso e se você for olhar, se eles desconsiderarem isso, é praticamente todo o resto do processo comprometido, porque o valor eles vão desconsiderar como investido, o valor que eles não enxergarem a origem desse dinheiro, eles vão desconsiderar aquele montante. E se desconsiderarem o montante, que é um montante significativo, vai ser a negativa do seu processo, porque você não cumpriu todos os demais requisitos que tiverem atrelados àquele montante que foi investido. Então eu sugiro que você faça isso e deixo aqui a dica para todos, para que olhem realmente nessa questão da origem do dinheiro, porque eles estão batendo muito em cima dessa questão. Terceira pergunta. O EB3 para motoristas de caminhão e logística estão realmente facilitados nos Estados Unidos? Excelente pergunta essa. Eu acho que eu recebi mais de 30 pessoas perguntando a mesma coisa. Eu não sei quem está fazendo esse tipo de vídeo ou de mídia ou de marketing em cima dessa questão de motorista de caminhão, mas vamos dividir isso em duas pontas. Primeiro, existe a necessidade para motoristas de caminhão nos Estados Unidos nesse exato momento? Existe. Vocês vão ver vários caminhões nas estradas colocando atrás assim We are hiring e um telefone embaixo, tá? Principalmente Amazon, Walmart, se vocês olharem nos caminhões vão ter vários. Então quer dizer, existe sim a demanda, a necessidade para a contratação de motoristas de caminhão nos Estados Unidos. Não tem suficiente para essa área de transporte. Verdade. Ponto. Vamos para um segundo ponto. O EB3, nesse caso, a gente pode colocar, seja na questão do Skilled, quando a pessoa tiver mais de dois anos de experiência, ou do Unskilled, tá? Então a gente pode aplicar nessas duas modalidades do EB3. Qual é o grande problema disso daí? Que aí as pessoas não contam e aí fica aquela nuvem de fumaça que a gente já viu acontecer problema. O EB3, ele exige, o Skilled exige que você demonstre que você tem a capacidade, tem dois anos de experiência e a capacidade de exercer aquela função. O Unskilled não exige que você tenha experiência, mas ele exige que você tenha fisicamente a capacidade de exercer aquela função. O grande problema é que você precisa ter uma carteira de motorista comercial nos Estados Unidos. E você não vai tirar essa carteira de motorista comercial do dia para a noite. Então isso pode ser um empecilho aí para a empresa te contratar. E se a empresa não enxergar que você pode começar imediatamente, pode ser que ela não ofereça. Ela não esteja disposta a bancar esse processo porque é a empresa que tem que pagar esse processo. Eu já falei isso muitas vezes aqui para você. Não existe essa história de intermediários. A empresa cobrou 39 mil dólares. Isso aí não existe. A empresa pode não querer esperar pagar o seu processo, esperar o tempo de processamento e ainda aguardar mais o tempo que você vai tirar a sua carteira profissional, a sua carteira comercial. Então isso tem sido um grande problema para as empresas para fazerem contratações de pessoas através do EB3. Existem empresas fazendo? Existem. Tem empresas que realmente abrem essa possibilidade e realmente isso acontece. Mas nós temos visto que em alguns casos as pessoas não conseguem a oferta da vaga justamente por causa da carteira. Eles falam, poxa, eu vou ter que esperar todo esse tempo, vou ter que pagar o processo, vou ter que esperar todo esse tempo e ainda vou ter que esperar o tempo de você tirar a carteira, que é uma coisa totalmente subjetiva. Que pode ser que você tente a primeira vez e seja reprovado. E não é uma coisa simples a carteira comercial. Ela é diferente de uma carteira de motorista normal, convencional. Então isso tem sido um problema e que às vezes as pessoas não falam e acaba sendo uma surpresa para vocês. Quarta questão. Você sabe quando voltarão a analisar o ZB5? Essa é uma outra questão que muita gente me pergunta. Vamos lá. Ninguém sabe, né? Porque a previsão era... Nós tivemos uma informação do senador, a Cris, que é amiga pessoal dele, teve uma informação do senador, que é presidente do comitê, que está responsável pelo ZB5. E ele falou no ano passado, agora, no final do ano passado, que a previsão era colocar em pauta para a votação a partir do final de março. Ou seja, desse mês em que nós estamos, tá? Final do mês agora. Porém, o Congresso está cheio de coisas para votar agora relacionado à guerra que o Putin resolveu criar. Então, não sabemos. Teoricamente, vai ser colocado no final de março, tá? Se for colocado no final de março, a gente está com expectativa de voltarem aos processamentos até dia 1º de agosto. Não sei que dia vai cair dia 1º de agosto, mas se ele não primeiro dia útil de agosto. Porque, teoricamente, você tem um tempo de aprovação, publicação e validade. Então, até dia 1º de agosto, a gente imagina que devem voltar. Mas, depende aí de como vai se desenrolar todo esse conflito que está acontecendo, tá? Teoricamente, é para acontecer agora. Final do mês, colocam em votação, aprovam em seguida, vai para a publicação e entra em vigor aí em agosto. Nós esperamos isso e peço a Deus que realmente volte a partir de agosto. Quinta questão. EB2 NW está demorando quanto tempo? Gente, por favor, eu já falei isso aqui para vocês. Se você não assistiu esse vídeo, assista o vídeo aqui, eu vou tentar deixar aqui para vocês. Se não, procurem aqui no nosso canal, por favor. Explicando o que é o EB2, explicando o que é o NW e explicando que a figura EB2 NW, ela é incorreta, né? Mas, vamos falar de uma forma leiga. EB2 NW. É difícil te dizer. Eu diria aí, aproximadamente, um ano e meio. Conte com um ano e meio, talvez um pouquinho mais. Mas nós tivemos agora, recentemente, o processo de um amigão meu, que inclusive veio transferido aqui para os Estados Unidos como adido diplomático, acabou de ser aprovado em quatro meses. Quatro meses! Na verdade, quatro meses e dois dias, se eu não me engano. Foi um negócio que ninguém estava esperando, porque ele nem precisava disso. Ele está como adido nos Estados Unidos. Então, não havia necessidade desse tipo de aprovação tão rápido e foi aprovado muito rápido. Sem RFE, nem nada. Pode ser que esse caso tenha sido aprovado em razão do visto diplomático que ele tem e de todo o currículo que ele tem? Com certeza absoluta. Eu diria que 99% dos casos não vai por esse lado. E como ele tem aí, ele está trabalhando dentro, representando o governo brasileiro dentro dos órgãos de border nos Estados Unidos, com certeza absoluta. Eles olharam e falaram, não, nós já temos o histórico dessa pessoa inteira porque já foi mandada pelo governo brasileiro. Está tranquilo, está aqui, temos o currículo dele, sabemos quem é, está aprovado. Possivelmente por isso, mas quatro meses não é comum, não quero que vocês criem essa expectativa. Eu gosto sempre de dizer um ano e meio, talvez um pouquinho mais, talvez um pouquinho menos, é um número razoável. Certo? É isso aí. Grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Um ótimo final de semana para vocês. Obrigado. Obrigado. Obrigado.